Alô, garrafa tem CD tocando aqui atrás Suelho C10 Mas ela gosta, é pra pensar que ela gosta Mas é besteirinha, ela gosta É pra batalação, ela é bem testa Ela é isso tão bom, mas ela gosta É pra pensar que ela gosta É pra pensar que ela gosta É pra batalação, ela é doida Ela só compriu também Ela não se brinda a ninguém É dependente demais Mas o que der na cabeça É verdade pra cair pra trás Se quer voltar, ela beija Essa cantada na mídia Não se apaixone por ela Ela é pra viver na vida Quando toca esse fogão e a galera E quer descer E quer descer E desce mais uma cerveja E a menina quer beber E desce mais uma cachaça E a galera vai descer E vai descer E vai descer E vai descer E vai descer Fazer um lato no segredo E a menina vai descer E vai descer E vai descer E vai descer Seu amor Mas ela gosta, é da pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta É da batalação, ela é molesta Ela escuta um pouco, mas ela gosta É da batalação, mas ela gosta Enquanto ele teve, mas ela gosta É da batalação, ela é doida Ela é doido que pra cá Ela não se prende a ninguém Ela é dependente demais Mas o que der na cabeça Deve até cair pra trás Se lhe der vontade, ela beija Essa é metada na vida Quando se apaixone por ela Ela quer viver na vida Quando vai descer, vai descer, vai descer E vai descer mais uma carta Se a galera vai perder E vai beber, e vai beber, e vai beber Fazer uma data do secrata e a monta vai descer E vai descer, e vai descer, e vai descer E é de volta aqui dos pinhões e a galera vai descer E vai descer, e vai descer, e vai descer Suelho CDs Suelho CDs Eu vou precisar, e vai descer, e vai descer Eu vou precisar, e vai descer, e vai descer Eu vou precisar, e vai descer E vai descer, e vai descer Eu vou precisar, 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 e vai descer Suelho CDs Eu vou precisar, e vai descer E pagava tudo o que faltava Eu não vou deixar muito pra cá Tô falando uma verdade pra você É assim, olha Olha que quando eu te queria Você não me quer Agora só me quer Olha que você não me queixa A minha cara acha Até mais uma vez Agora então me encaixa Me encaixa, me encaixa Se você me quer Agora me encaixa Se você me quer Me encaixa, me encaixa Se você me quer Agora vem comigo É assim, olha Me encaixa, me encaixa Se você me quer Agora vem comigo É assim, olha Faz sucesso, eu sei Se você me quer Agora então me encaixa A minha cara acha Suelho CEDES A vinhãozinha não tem ninguém De quem pode parar Alô Ribeirão A vinhãozinha não tem ninguém De quem pode parar O aviãozinho da vinhãozinha não tem ninguém De quem pode parar Ah, ah, viãozinho, viãozinho, viãozinho Vem, vinhozinho, viãozinho Sogo ó, viãozinho, viãozinho Vem, vinhozinho, viãozinho Oh, avinhozinho, avinhozinho Vem, 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 vinhozinho Arbat information Bloco ó, viãozinho O avinhozinho, avinhozinho Vem, vinhozinho Eita, tanfone do Paraisão Com certeza, na surda P up Terá atéwico Verbunder Balacê para todo o Brasil Rolheim O aviãozinho vem ali pra balançar, 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 balançar. O aviãozinho vem ali pra balançar, balançar. O aviãozinho vem ali pra balançar, balançar. O aviãozinho vem ali pra balançar, balançar, balançar. O aviãozinho vem ali pra balançar, balançar. O aviãozinho vem ali pra balançar, balançar. O aviãozinho vem ali pra balançar. O aviãozinho vem ali pra balançar, 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 balançar. O aviãozinho vem ali pra balançar. O aviãozinho vem ali pra balançar, balançar. O aviãozinho vem ali pra balançar, balançar. O aviãozinho vem ali pra 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 balançar. A mapa é cantar esse meu coração Se todos já me sabem da louca, a maixão E tudo dessa forma que eu percebi Não quero te assustar, nem te iludir A mapa é cantar o que eu cante Eu vou passar aqui, eu vou passar aqui Pensei que eu quero a atenção, bem Mas nem de cara é essa decisão Confesso aí a ver esse meu coração E o mundo fora em todas as manhãs E o mundo fora com você E quando o coração vai ver a mais de mim Já não sei o que eu posso agora pra me conquistar Se liga bem, me peça que eu sou meu Mudando com esse coração que só quer chamar E o mundo fora com você O que me deixou sozinho mais sofrer? Suelho CDs, qualidade e porrada Olha que eu tô apaixonado pensando em você O que me deixou sozinho mais sofrer? Agora que que achei, nunca vou te largar Você na minha vida e primeiro Olha que eu tô apaixonado pensando em você O que me deixou sozinho mais sofrer? O que me deixou sozinho mais sofrer? Agora que que achei, nunca vou te largar Você na minha vida e primeiro Se morar vem comigo, só pra fazer o Tietê 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 Eu quero fazer amor com você Só quero fazer a boca com você Olha que eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho, mas sofreu Agora que eu te achei, nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Olha que eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho, mas... Agora que eu te... Simbado! Na minha vida em primeiro lugar Só quero você, todinho Só quero de você, todinha pra... Só quero você, todinha pra minha rocha Vem comigo, só pra fazer um tche 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 Eu quero fazer a boca com você Vai meu filho Tche 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 Só quero fazer a boca com você Tche 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 Eu quero fazer a boca com você Vai! Tche 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 Só quero fazer a boca com você Tche 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 Eu quero fazer a boca com você Vai meu filho Tche 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 Só quero fazer a boca com você Sou Hélio C10 E mais um sessão, venha ao vivo pra você, se mora, vem comigo assim, vai Sou foda, na cama eu esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que o seu marido, esculacho o seu amigo, na cama eu sou perigo Vai passar um cara interessante, esculacho o seu amor, e até o seu brigante Mas não se esqueça, que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas que provaram não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas que provaram não conseguem me esquecer Traição é traição, romance é romance, o amor é o amor e o lance é o lance Sou foda, na cama eu esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que o seu marido, esculacho o seu amigo, na cama eu sou perigo Vai passar um cara interessante, esculacho o seu amor, e até o seu brigante Mas não se esqueça, que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas que provaram não conseguem me esquecer Traição é traição é traição é traição, romance é romance, o amor é o amor e o lance é o lance Traição é traição é traição é traição, romance é romance, o amor é o amor e o lance é o lance Suério CDs, o som de qualidade Segura! Segura! Ao vivo! Ai que coisinha gostosa, você linda me olhar, um pouco subindo bem, e eu quero te amar Estou louco por você, amor eu só quero amar, me bola, me bate bola, me bola, me bola Estou louco por você, amor eu só quero amar, me bola, me bate bola, é bola no seu olhar Estou louco por você, amor eu só quero amar, me bate bola, me bate bola, é bola no seu olhar Ai que coisinha gostosa, você linda me olhar, um pouco subindo bem, e eu quero te amar Estou louco por você, amor eu só quero te amar, me bate bola, me bate bola, meanda Estou louco por você, amor eu só quero amar, me bate bola, me bate bola, me bola no seu olhar Ai que coisinha gostosa, você linda me olhar, um pouco subindo bem, e eu quero te amar Alô, bachá, meu cibaba Embola, mas embola, rebola Ao vivo pra você curtir Vem comigo E mais sucesso Alô, bachá Suelio Cedes Morena, cintura de mola Seu corpinho nunca relaxado Esquecer essa coisa parceira Desse jeito não sei quem será Feliz que eu morena você Na lâmpada me pode virar Dançando lâmpada 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 Olha na cintura de mola Seu corpinho me vai relaxado Esquecer essa coisa parceira Desse jeito não sei quem será Feliz que eu morena você Na lâmpada me pode virar Dançando lâmpada Dançando lâmpada Pra vocês como se dançar Pra vocês como se dançar um baião Dança bonita e gasposa Dança lá do meu cerdão Gira de lado e pica Gira que nem um pião Ginga garota cheirosa Olha a dança no salão Num vai e vem da vida Quero ver você mexer Ginga garota bonita Ginga que eu quero ver Num vai e vem da vida Quero ver você mexer Ginga garota bonita Ginga que eu quero ver Num vai e vem da vida Quero ver você mexer Ginga garota bonita Ginga que eu quero ver Num vai e vem da vida Quero ver você mexer Ginga garota bonita Ginga que eu quero ver Ginga garota bonita Ginga garota bonita Ginga garota bonita Ginga garota bonita Mais sucesso Vem amor comigo, vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É um fogo ardente das paixões Que faz da vida um mar de emoção Vem amor comigo, vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É um fogo ardente das paixões Que faz você virar de emoção Só eu e você, vamos, 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 vamos ler Só eu e você, vamos, 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 vamos ler Só eu e você, vamos, 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 vamos ler Preta, você é minha paixão Espelho e cantecente no meu mundo de ilusão Só de peça, enrolando no chão É toque, toque no meu coração Vamos ler, só eu e você, vamos, 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 vamos ler Kalamando um ver, não sei Balance com teu pé, você precisa conhecer Vem, meu meu prazer Teu corpo no teu corpo bem colado Muito louco e apaixonado Meu menino narvalado Vem forte com você Você é minha Deusa, minha musa Minha longa inspiração Vem dançar comigo, vem, vem minha paixão Dance, balance, dance meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Foi, 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 foi Vamos que eu estou com você e não te troco por ninguém Vai dançar, Ronaldo, Ronaldo, Põe a conchete Dance, torro na Paraíba Vem, 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 vem Mas meu pinto é gostoso Dança na ponta do pé E o tocador mandou, mandou, mandou E pra acabar a cantoria, eu que sou um tocador Eu vou dizer uma verdade do maluco que te cantou E todo jeito é gostoso Dança com meu amor A nossa diferença é a qualidade Suelio Cedês Seu Managuia, Maria Pena Nas animada de seu cabra, a pimenta de caixanga Era o tocador, mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou no Pomodoro Ninguém botou no Pomodoro No Pomodoro Ninguém botou, no Pomodoro O ambiente botou, no Pomodoro Ninguém botou no Pomodoro Ninguém botou, no Pomodoro Ninguém botou no Pomodoro Ô, mano, deixa eu ir, Vem a atuar um caritão